Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre a volta do imposto a medicamento. Pois é, meu amigo, diz o Lula que o imposto de medicamento foi reduzido pelo Bolsonaro só por conta da pandemia. Mas ele não explica que o Bolsonaro não aumentou de novo o imposto, porque Bolsonaro viu corretamente que quanto menos imposto cobrar, melhor para todo mundo. Só o governo que perde, o governo é que tem que diminuir mesmo de tamanho, isso é correto. Enfim, o governo Lula decidiu voltar com o imposto de medicamento. É aquela velha história, se imposto é para evitar o uso, se cobra-se imposto do cigarro para evitar que o pessoal fume cigarro, então isso daqui é para evitar que as pessoas se curem das doenças, é para matar todo mundo mesmo? Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Atenzione Lule Pocket, Me Caguei Fazendo Barra Fixa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Obrigado a todo mundo que está usando o site novo nosso lá, que está funcionando já. Está funcionando no endereço visãolibertaria.com, mas o ancap.su vai estar funcionando daqui a pouquinho também. O site teve que ser totalmente remodelado, então você tem que cadastrar o usuário de novo, tem que fazer tudo de novo, começou do zero, mas agora pelo menos não sou eu que estou cuidando do software, é o Coreia com K, então agora a coisa deve caminhar direitinho. Bom, vamos falar aqui, o Geraldo Alckmin que deu a notícia, ele falou que o Lula vai revisar a isenção tributária que beneficiou centenas de medicamentos durante a pandemia de Covid. Então, de fato, quando teve a pandemia de Covid, o Bolsonaro tirou o imposto dos medicamentos. Excelente isso, porque de fato, aliás, eu não sei nem por que medicamento tem imposto, é uma coisa que não faz sentido. Bom, na verdade, eu não sei por que existe imposto no final das contas, porque nada justifica você roubar as pessoas. Enfim, mas como está dizendo aqui, na época da Covid, o pessoal tirou os impostos de vários medicamentos. E não foi só na época da Covid, o Bolsonaro continuou reduzindo impostos em vários setores, em várias situações dali para frente. E agora o PT está querendo voltar com os impostos. É impressionante como esse é um governo contra o pobre. O pobre botou o Lula no poder e agora vai se ferrar porque está tudo mais caro por conta de imposto criado pelo governo Lula. Um absurdo mesmo isso daí. E sendo que, é lógico, esse é o objetivo do governo Lula, é arrecadar dinheiro. Ele só quer pegar dinheiro para distribuir para os amiguinhos, para distribuir para os coleguinhas e coisa e tal, para dar para todo mundo. E só isso, não tem nenhum propósito, não tem nenhuma missão. Por que está voltando o imposto para 400 medicamentos? O Alckmin fala assim, não que na pandemia se justificava zerar imposto para não ter risco de falta ou desabastecimento, mas vamos voltar à situação anterior à pandemia. Por que, Alckmin? Por que voltar à situação anterior da pandemia? Por que voltar com imposto nisso daí? O fato de ter remédio à vontade, abundante, é alguma coisa ruim, é isso? E aí tem que voltar para a situação anterior da pandemia? Que idiotice é essa que, desculpa, mais abominável, no final das contas? Não é só coisa de parasita mesmo. O que eles querem é arrecadar dinheiro, querem roubar mais a sociedade. Quanto mais dinheiro essa quadrilha conseguir tirar da sociedade, melhor. Eu tenho a impressão que o Lula e o Alckmin sabem que eles não vão conseguir ficar muito tempo no poder. Eles estão se agarrando ali no poder de qualquer jeito. Eles querem roubar o máximo possível, o mais rápido possível, enquanto estão lá. Porque depois não vão poder roubar mais. Enfim, a impressão que dá é essa. Um absurdo completo voltar esse daqui, o imposto para esses medicamentos. De novo, tirou o imposto por causa da pandemia? Tirou. A pandemia passou em 2021. Bolsonaro poderia ter voltado com o imposto depois. Não voltou por quê? Porque era a política do Bolsonaro diminuir impostos de forma geral. E diminuir o imposto de mais um monte de coisa. E isso estava sendo ótimo para a economia. A economia estava crescendo muito bem em 2022. Até no início desse ano ainda cresceu bem por conta das reformas do Bolsonaro. Agora, meu amigo, agora a coisa vai para o saco mesmo. Não vai ter jeito, né? E aí o governo quer criar também o imposto sobre alimentos não saudáveis. O tal do imposto seletivo. A gente já falou sobre isso, né? E aí se você ver os jornais falando não porque é bom, porque a população come alimentos mais saudáveis. Sabe o que o pessoal esquece de falar nesse caso? É que esses alimentos ultraprocessados, esses elementos considerados não saudáveis, são o grosso dos alimentos que os pobres comem. Por quê? Porque eles são baratos. E esse é o problema. Na verdade, o nome do imposto seletivo deveria ser imposto seletivo sobre pobre. Porque o pobre que gosta de comprar essas coisas e vai se ferrar com esse negócio. Vai pagar muito mais de imposto por conta disso daí. Quer dizer, o pobre gosta não. O pobre só tem essa opção. Porque vocês sabem, nós seres humanos, temos uma necessidade calórica diária. Você precisa consumir aí, dependendo do quanto você faça de exercício físico, entre 800 e 2 mil calorias por dia. Algumas pessoas até mais. É o mínimo que você precisa comer para você sobreviver. Então você precisa ter caloria, né? E justamente os alimentos que dão caloria mais barato, o preço mais barato da caloria de alimento, é justamente os alimentos super processados. É açúcar, é farinha, é esse tipo de coisa. O governo está taxando exatamente esse, porque eles consideram que não são saudáveis e coisa e tal. Ou seja, é imposto sobre pobre, meu amigo. O nome dessa taxa seletiva, que já foi aprovada na Câmara, lá na reforma tributária, é imposto sobre pobre. A verdade é essa, hein? Então você vê o governo atacando os pobres dos dois lados, do lado da saúde e do lado da alimentação. Isso o governo que diz que gosta dos pobres, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.